Estamos de volta com o nosso programa da comunidade e agora vem uma chance imperdível pra você. Quer transformar o seu futuro com mais oportunidades profissionais, melhores salários e uma carreira bem sucedida? Você tem que aprender inglês e espanhol. E inglês e espanhol é com o concurso de bolsas Aslan. No Aslan você vive o idioma. É uma verdadeira experiência comunicativa. Você tem aulas com quadros interativos, tem cinema onde você assiste, escuta, aprende e se diverte. Tem cooking class pra você aprender preparando, criando, saboreando. Tem eventos culturais, você pode até fazer intercâmbio e aprimorar o idioma no exterior, vivendo a cultura. E mais, todos os profissionais do Aslan têm certificação internacional. Quer fazer parte do mundo Aslan? Quer aprender inglês e espanhol de um jeito completamente diferente? Aproveite, aproveite o concurso de bolsas. Essa é a chance que você não pode perder. São 400 bolsas parciais e 40 bolsas integrais de inglês e espanhol. Aproveite, faça sua inscrição agora no site ou em um Aslan perto de você. E olha, tem Aslan no Aleixo, Cidade Nova e Grande Circular. Aslan, seu mundo começa aqui. E que mundo é esse? O mundo Aslan, viu? São 12 horas e 19 minutos. Quem vem agora aqui na tela é o Emerson Santos, no Minuto Oferta. Vai, Emerson, é contigo. É moto que você quer? Você encontra aqui na Cometa Moto Center. Olha o tamanho dessa loja aqui, ó. Paixão em servir. E olha, gente, vou te falar uma coisa. Começando a semana muito bem aqui na Cometa. Por quê? Porque nós temos ofertas, promoções, temos facilidades para você que está precisando comprar uma moto para o seu transporte ou para você também ganhar dinheiro. Você, é claro, encontra facilidades aqui com o Adriano. Bom dia, meu querido. Tudo bem? Bom dia, Emerson. Seja bem-vindo à nossa concessionária novamente. Então, esse mês a gente está com promoção da Fã 160. A Fã 160, hein? Vamos mostrar, vamos mostrar. Olha aí a Fã aí que você vai encontrar aqui na Cometa Moto Center, aqui na Avenida Max Teixeira. É o endereço certo para você, é claro, comprar. Então, a Fã 160, ela está com entrada a partir de R$ 350,00 e você já está ganhando aí três anos de garantia, sete trocas de óleo. A partir da tua segunda revisão, você não precisa se preocupar mais com troca de óleo que a concessionária está te dando de grátis aí. Maravilha! Pode procurar aqui o Adriano também. Todos os vendedores estão aqui te aguardando com aquele café, com aquela água, aquele atendimento especial. As formas de pagamento. Bom, você pode estar fazendo pagamento da entrada, dinheiro, cartão. Possivelmente, se você for aprovado sem entrada, também não precisa se preocupar com a entrada, que a gente consegue te liberar a moto de qualquer forma. A concessionária é completa, né? Completa. Aqui a gente está com atendimento personalizado, a gente atende das oito da manhã até o sábado às doze. Quem precisar, a gente vai até o seu endereço também, não tem problema nenhum. A gente está aqui para facilitar. Maravilha! Gostou da dica? Então, corre para cá. Hoje, segunda, aberta até que horas? Até as dezoito. Até as dezoito. Te aguardando para te atender maravilhosamente bem e para você sair com uma moto daqui que tem facilidade na entrega também, não é isso? Claro, a gente consegue estar entregando um modelo aí. Depende muito do emplacamento, mas a gente consegue entregar de sete a dez dias sem atraso nenhum, tranquilo. Maravilha! E parcelas a partir de quanto, você precisa comprar? A partir de R$ 350,00. Então, pronto. Cabe no seu bolso e você encontra aqui na concessionária Cometa Motocenter, aqui na Avenida Max Teixeira. É o endereço certo para você. Vem, vem para cá, você também e volto contigo, Márcia, no estúdio. Obrigada, Emerson Santos. São doze horas e vinte e um minutos. Cadê Ricardo? 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 Tem polícia nesse programa, Ricardo? Tem polícia e tem giro de notícias de polícia aqui na capital. Vamos conferir. Luan Menezes, de 23 anos, Wesley Rodrigues, de 18 e Franciana Machado, de 23 anos, foram presos por tráfico de drogas no Monte Sião, zona leste de Manaus. Com eles, foram apreendidas ainda 17 tronchinhas de cocaína. O trio foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia. Luiz Carlos Nascimento dos Santos, de 24 anos, foi preso em flagrante depois de invadir uma casa na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, ele estava em atitude suspeita dentro de uma loja. Ele chegou a invadir essa casa para poder despistar a polícia. Mas ele foi preso em flagrante. Com ele, estava ainda uma arma caseira e ele dirigia um carro roubado. Também foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia. Erisson da Silva, de 19 anos, foi preso por tráfico de drogas no Puraquecuara, zona leste de Manaus. Segundo a polícia, Erisson tentou jogar fora a sacola que continha oxi e pasta base. Mas a polícia viu e o prendeu em flagrante. Erisson foi encaminhado ao 14º DIP. Daqui a pouco, quer enganar a polícia? Acha mesmo que vai dar conta de enganar a polícia? Acorda aqui. Vai enganar a polícia? Claro que não vai dar conta de enganar a polícia. São 12 horas e 23 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, tem denúncia pelo WhatsApp? É isso, direção? É isso? Vem ao stand-up da Meixa Piama. Mas daqui a pouco a gente vai trazer para você, que tem do outro lado, uma denúncia que veio pelo nosso WhatsApp, 993-27-6649, onde você pode mandar seu vídeo, mandar sua foto e mandar sua reclamação. Daqui a pouco a gente vai trazer um vídeo enviado pela comunidade aqui para o nosso WhatsApp. Mas agora, lembra que eu estava falando com a Meixa Piama quando ela estava lá na delegacia? Que ela tinha ido apurar um homicídio que aconteceu na colônia Antônio Aleixo? Vamos ver agora. Meixa Piama, traz os detalhes. Muitos criminosos esperam o horário de alguma partida de futebol para agirem aqui na cidade. Foi o que aconteceu com esses quatro homens e mais um menor de idade que decidiram se armar para tentar executar desafetos de outra facção criminosa rival que atua aqui no estado. Só que algumas pessoas já estavam de olho aí nesse grupo e resolveram chamar a equipe da Força Tática. Os policiais imediatamente se deslocaram até o bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. E chegando lá, eles se depararam com esses quatro suspeitos que você está vendo e mais esse menor de idade de 17 anos. No momento da abordagem, os policiais encontraram armas, munições, colete balístico e mais uma placa de um veículo, possivelmente uma placa clonada. Todos eles foram encaminhados para uma delegacia aqui na capital e nós conversamos com o comandante da Força Tática, o major Igor Reis, que deu mais detalhes sobre essa ocorrência. As viaturas de Força Tática deslocaram o local e conseguiram interceptar o veículo Gol Preto. E durante a abordagem foi constatado que quatro maiores e o menor estavam em posse de dois revolts 38, com cinco munições correspondentes ao calibre, bem como uma espingarda de calibre 32, com quatro munições. Ainda estavam em posse de um colete, uma placa de colete balístico, e que provavelmente eles iriam cometer esse crime. Durante uma breve entrevista da equipe com os infratores, eles informaram apenas que estavam transportando para um outro local, que lá iria ser encontrado um receptador, mas diante do fato receberam voz de prisão e foram encaminhados até o 14º DIP, para que a Polícia Judiciária Estadual proceda à investigação. Os quatro homens foram detidos na delegacia e eles foram indiciados pelo crime de posse legal de arma de fogo de uso restrito e mais corrupção de menores. Eles ficaram presos e estão à disposição da Justiça. Já o menor de idade foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meia Chapiama. São 12 horas e 26 minutos. Vamos lá para a Fazendia, lá na Rua Angélica do Mato. Olha a denúncia que chegou na comunidade pelo nosso WhatsApp. Eita, que é para acabar. Isso é muita falta de noção do poder público. A escada está até feita. Agora eu quero saber quem fez essa escada. Foi a comunidade? Foi o morador? Foi a comunidade? A comunidade, mais uma vez, fazendo serviço público. O pessoal lá da Rua Angélica do Mato está pedindo uma ponte para poder facilitar a vida deles. E uma escada com corrimão, uma escada decente, para que as pessoas possam transitar por ali. Olha, você está vendo aqui agora um vídeo que foi enviado pelo Fazendinha, lá na Rua Angélica do Mato. Eu vou pedir uma gentileza de quem está acompanhando a gente agora e mandou o vídeo. Eu quero um vídeo que você mostre para mim. Vamos lá mostrar, porque a gente já vai fazer a denúncia aqui para a comunidade. Mostra para mim o ambiente, assim. Mostra para mim a situação. E deita o celular. Manda agora. Vamos lá. São 12 horas e 27 minutos. Eu quero saber exatamente qual é o bairro que essa ponte liga, de que ponta até que ponta, de que rua até que rua, que é para a gente poder pedir a nota da Semif. A gente precisa de informações para poder pedir de você. Então você tem que dizer para a gente. Ela liga o quê? O que tem de um lado e o que tem do outro? Quantas pessoas moram ali? E principalmente, faz uma panorâmica, a gente chama na TV, né? Mostra assim ao redor, assim. Faz uma volta, meia lua assim ao redor, para poder mostrar para a gente que área é essa que essa ponte está facilitando o tráfego da população, tá bom? Para a gente poder mandar para a Secretaria Municipal de Infraestrutura com as informações direitinho, tá? Tem que mandar com todas as informações. Se puder mandar o número de pessoas que atravessa aí, quem que mora aí nas redondezas e que precisa atravessar essa ponte, também ajuda e ajuda muito. 12 horas e 27 minutos, mas de qualquer forma a denúncia está feita. Emerson, você está pronto? Então traz mais um recado para a gente no Minuto Oferta. Márcia, agora vamos falar, é claro, de motos. Para você começar maravilhosamente a semana, eu estou aqui na Cometa, com a acessionária Cometa Motocentro na Avenida Max Teixeira, com facilidade e promoções para você, nosso telespectador, não perder essa oportunidade. Para você comprar uma moto para você, para você presentear ou para você trabalhar, você, é claro, encontra facilidades em um só lugar. Aldenir, vamos falar para os nossos telespectadores a facilidade que nós temos aqui. Estamos com mais facilidades na Moto B125, entradas a partir de R$ 399,00. Isso mesmo, R$ 399,00. Você não pode perder essa oportunidade, tá pessoal? Olha que maravilha, apresentaço, hein? R$ 399,00 de entrada. Parcelas a partir de R$ 400,00, hein? Então cabe no seu bolso, você encontra aqui. Faz um convite aí para os nossos telespectadores. Hoje segunda, mas se não der para vir aqui. Não faça nenhum negócio antes de falar comigo. Vem aqui na concessionária que fechamos o seu negócio. Vamos aproveitar, hein pessoal? Pronto, sabadão também. Sábado até as 2, 3 horas da tarde, mas é só ligar e agendar que a gente espera por você, hein? Não perde o negócio. Não perde o negócio. Venha conosco aqui que não perde o negócio. Então pronto! É a economia, né gente? É uma dica muito bacana para você. Aí você me pergunta onde fica essa loja. Na vida da Max Teixeira. É o endereço certo para você correr e comprar a sua moto hoje. Nós temos muitas ofertas, muitas promoções, muitos modelos também. Aqui é a gosto do cliente, né? É, aqui é a gosto do cliente. Temos modelos de alta cilindrada, modelo um pouquinho de baixa cilindrada. Então tem todos os perfis de cliente. Tanto homens, mulheres. Então venha conhecer nossa loja aqui que vocês vão adorar. Isso mesmo! E o atendimento das meninas aí, ó, te aguardando para te atender maravilhosamente bem. Aquele cafezinho, aquela água, você encontra aqui. Faz o convite! Vem pessoal, a loja, a nossa loja, Avenida Max Teixeira, número 700, Cometa Motocenter. Vem! É isso aí! Volto contigo, Márcia! Que economia, que maravilha, que dica maravilhosa! Para você que sonha em ter uma moto, chegou a oportunidade! Volto contigo! Obrigada, Emerson! E você que tem doutorado, eu já volto contigo, que está ligando para cá para participar do sorteio do nosso agora premiado. Não diga alô, diga bolo da Boba Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Atenção, alô! Bolo da Boba Tereza, a melhor casa de bolo de Manaus! É, Márcia! Consegui! Consegui! Ok, ok! Como é seu nome? Como é seu nome? Ingrid Lemos! Ingrid, é a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Atenção! Atenção! Alô, Ingrid! Casa de bolo caseiro de Manaus! Porque, meu Deus, eu ouvi exatamente o que eu disse! Ela disse exatamente o que eu falei! A primeira casa de bolo caseiro de Manaus ganhou! Ingrid falou direitinho, fala com a nossa produção, vem buscar hoje até as 5 horas da tarde. Obrigada, Ingrid! Ingrid falou direitinho, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus! Bom, e o Leão torcendo para ela errar! Isso foi o Leão que torceu para ela errar! Não vem com essa história não, Leão! Vamos encerrar o nosso programa da comunidade! Muito obrigada pela audiência nessa segunda-feira! Amanhã tem mais programa, fica ligado com a gente, fica ligado comigo, porque eu estou ligada com você! Aqui é a voz da comunidade, você que tem alguma coisa para reclamar, manda mensagem, reclama para a gente que a gente está aqui, é para isso! Por você e para você! Tchau, gente! Um grande beijo para você! Fique agora com o Socorro Sampaio, no Fala Amazonas!